A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Com as fortes chuvas que atingiram TAPES nessa semana, um velho problema voltou a aparecer na Avenida Bordes de Medeiros, Os Buracos. O problema, que não afeta somente esta avenida e sim diversas ruas do município, se agrava ainda mais em dias chuvosos. No início deste ano, uma operação TAPA Buracos realizada pela Secretaria de Obras do município havia amenizado o problema. Na ocasião, foi colocada uma cobertura de cimento nos pontos mais prejudiciais da via. Em conversa com nossa equipe, alguns motoristas relataram a situação da avenida. Passa com frequência e está horrível aí, né, cara? Muito buraco. Muito buraco. Você tem que ajeitar, não tem suspensão aqui a turista. Muito buraco aqui nessa faixa? Complicado esse trecho aqui, cara. É. Bem complicado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.